Olá, eu sou Marconi Heringer, professor universitário e projetista com mais de 30 anos de experiência. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você como trabalhar dentro do SketchUp com escala e proporção. É um tema muito importante porque o SketchUp tem várias unidades. Você pode iniciar um arquivo em centímetros, em metros ou até mesmo em polegadas. Então esse é um tema importante. Claro, quando você importa um objeto, às vezes você precisa escalonar ele. Fique ligado, aprenda comigo e vamos em frente. Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Hoje vamos falar sobre o comando escala ou scale em inglês. Como a gente dá proporção, muda a proporção de algum objeto. É um comando bastante útil e tem vários macetes que eu vou estar ensinando para você hoje. Fique ligado no vídeo. Vamos começar aqui de um exemplo bem simples. A gente tem aqui um retângulo com a medida de uma porta, 1 metro por 2,10. Vamos imaginar que eu precise que esse retângulo tenha 80 centímetros e não 1 metro. Como que eu posso fazer isso com o comando escala, scale? Você clica aqui no retângulo e aí você vai acionar o comando escala, clicando nesse ícone ou pressionando S de sapo. E aí vão aparecer esses grips. Como aqui só tem uma face, vão aparecer apenas os grips das extremidades e centrais. Legal? Beleza. Se você quiser escalonar apenas em um sentido, então por exemplo, nesse caso a gente quer que a medida se altere apenas no sentido de 1 metro. Então eu vou pegar esse cantinho aqui. Cliquei aqui. Posso levar para a esquerda ou para a direita. E agora eu vou entrar com o valor final que eu desejo. Vamos pensar que eu queira 80 centímetros. Então eu vou digitar 0,8 M de metros. E vou dar Enter. Observe que a medida alterou para 80 centímetros. Ah, professor, mas se eu quisesse mexer na altura? Aí a gente vai pegar aqui em cima. Clicou aqui em cima. Vamos imaginar que a gente quisesse 2 metros e não 2,10. Vou mover no sentido que eu quero. E vou colocar aqui 2, M, Enter. Passou para 2 metros. E esse grip aqui do cantinho, ele vai mexer com as medidas nos dois sentidos, tá? Então você pode fazer a proporção aqui nos dois sentidos. Nesse caso aqui eu fiz esse exemplo mexendo a proporção com valores precisos. E se eu quiser trabalhar aqui uma escala proporcional? Por exemplo, eu quero o dobro do tamanho. Como é que eu faço? Você clica no objeto e aí seleciona o comando escala S e não aparece nada para você digitar. Se você observar aqui no canto inferior direito, a gente não tem como entrar com o valor. Mas se a gente pegar o cantinho aqui e mover um pouquinho, a gente vai ver que apareceu ali uma escala. Aquela escala 1, 1,04, é a proporção. Se você multiplicar algo por 1, ele vai manter o tamanho. A gente quer dobrar, não quer? Então a gente vai multiplicar por 2. Vamos digitar 2 e vamos dar Enter. Olha que legal, ele dobrou de tamanho, tá vendo? Agora tem 4 metros, né? Por 1,60. Legal. E se eu quiser que ele tenha 30% desse tamanho? Vou fazer a mesma coisa. Vou clicar nele. Vou selecionar o comando escala. Agora eu não consigo digitar, mas eu vou mover aqui um pouquinho. Agora sim eu vou poder digitar um percentual, né? E vou digitar 0,3. Então 0,3 equivale a 30%, só que é dado aqui em decimal, tá? Então 0,3 é 30%, 20% é 0,2, 25% é 0,25 e assim por diante. Vou dar Enter agora. Então ele fez ali com 30% daquele tamanho anterior. Quer dizer, 30% de 4 metros é 1,20. Olha que legal. Também é possível dar o comando escala num objeto tridimensional, tá? Aqui a gente tem, na verdade, várias faces, né? Aqui as faces estão separadas ainda. Vou selecionar o objeto todo, vou dar o S aqui de escala e apareceu aqui. Se a gente pegar esse ponto central, ele vai escalonar apenas a face. E você pode também entrar com valor, tá? Vamos antes medir aqui. Esse objeto tem 1,80, né? Vou selecionar tudo aqui. Vamos imaginar que eu queira 1 metro. Vou dar o comando escala. Vou pegar nesse cantinho aqui, ó. Trazer pra cá. Vou colocar aqui, ó. 1 M. Você tem que entrar com o valor, tá? Com medida. Senão ele vai entender que é a proporção que você está querendo fazer. Legal. Ah, eu não quero 1 metro, eu queria 2. Vamos clicar aqui e trazer pra cá. E vamos digitar 2 M, de 2 metros. Ele vai fazer aqui sem nenhum problema, tá? No outro sentido, a mesma coisa. Você selecionou, dá o comando escala. Pegou pra cá. A gente quer com 50 centímetros? Então 0,5 M, né? Fez lá com 50 centímetros. Se você selecionar tudo e der o comando escala, também existe esse cantinho aqui que ele vai pegar e fazer uma regra de 3 aqui. Ele vai fazer um 3D scale, né? Uma escala em 3 dimensões, tá? Se eu quiser o dobro do tamanho, coloca 2. Ele vai multiplicar pelo dobro do tamanho. Beleza? É um comando bem interessante, né? Bem prático. Legal. Agora, eu vou ensinar um macetinho pra você. Como é que isso funciona? Vamos lá. Nós temos duas mesas aqui. Contudo, né? Eu aumentei o tamanho de uma delas. Vamos imaginar que por alguma razão uma mesa tá bem maior. Isso é bem comum de acontecer quando você importa um arquivo de CAD e aí ele tá numa proporção diferente do que você gostaria de trabalhar. De repente metros, centímetros, milímetros e ele fica com uma proporção diferente. Ou você aplicou uma escala, mas não ficou legal. Essa mesa aqui, ela mede originalmente 60 centímetros. E eu quero que essa outra mesa volte a ter 60 centímetros, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Isso aqui é um macete muito legal. E se essa dica for válida pra você, não se esqueça. Ative as notificações, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, comente o vídeo também e compartilhe o vídeo. Tudo isso vai ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo de qualidade pra você. E se você precisar de um suporte, quiser fazer um curso de SketchUp que tenha um suporte pessoal do professor Marconi, que realmente com qualidade você pode fazer um curso comigo. Acesse o link abaixo do vídeo na descrição. ou www.marconi.com.br barra cursos, conforme tá aparecendo na sua tela. Legal. Então eu dou o comando trena, o atalho é T, tá? E a gente vai medir, ó. Vou medir daqui até aqui. E aí ele me informa o valor. O comprimento aqui é 1,20m, né? Então como é que a gente vai fazer pra redimensionar esse modelo aqui? A gente tem que achar uma proporção entre o modelo original e o modelo que foi, digamos, distorcido, tá? Qual que é essa proporção? Vamos abrir a calculadora e a gente vai dividir. Eu vou pegar 60cm e vou dividir por 1,20m. Vai dar 0,5, tá? Eu coloquei tudo aqui em centímetros. Se você colocar em metros vai dar a mesma proporção, tá? A mesma relação de proporção dos dois. Então 0,5 é a proporção. Legal. Então o que eu vou fazer agora? Vou apagar aqui só pra não atrapalhar. Vamos clicar no objeto. E agora a gente vai selecionar o comando Scale e a gente vai começar a escalonar. Se a gente não começar a escalonar, não aparece a opção de entrar com valor, né? E a gente vai escalonar pelo cantinho pra ele fazer proporcionalmente, tá? Legal. Apareceu lá 0,64, etc e tal. Vamos colocar aqui 0,5. Vamos dar Enter. E agora ele ficou na proporção certa. Se eu pegar a medida aqui, ó. Eu vou encontrar a medida exata do objeto. Viu que legal? Facilita demais, né? Aí você pode falar assim, professor, tá? Mas ali tinha uma proporção, uma medida fácil de fazer. E se for uma medida aleatória? Por exemplo, vamos pegar aqui e vamos escalonar. Uma medida qualquer. Eu nem sei que medida que ficou. Como é que eu vou fazer agora? Mesma coisa, né? A gente vai medir aqui primeiro. Então o comando Trena, ó. Vou pegar aqui. Vou medir aqui. Deu quanto? Deu 1,5, né? Olha lá. 1,5. 150 centímetros. Beleza. Então a mesma coisa. Vamos abrir a calculadora. 60 centímetros dividido por 150 centímetros dá 0,4, né? 0,4. Então a gente vai clicar no comando Scale. Vou clicar no objeto. Vou pegar o cantinho aqui. E vou colocar 0,4. Enter. Vai dar a mesma coisa. 60 centímetros. Então o macete é muito legal. Tá vendo? Que bacana. Legal. Mais uma coisa que a gente pode usar o comando Scale. Ele é muito útil pra isso. Vou mostrar aqui uma situação. A gente tem aqui um cômodo onde a porta tá aqui no cantinho. Tá vendo? E aqui nesse outro cômodo a porta tá no outro canto. O que que acontece? Quando a maçaneta, essa porta eu importei da biblioteca, né? Quando a maçaneta tá do lado esquerdo aqui, o giro dela vai ficar perfeito, ó. A porta vai ficar rente à parede quando estiver aberta, né? Mas aqui fica o contrário, né? Se ele estiver nesse sentido aqui, quando a gente girar a porta, vamos girar aqui pra gente ver. Olha o que que acontece. A folha da porta fica atrapalhando a entrada e não vai ficar legal. Então neste caso, a gente precisa que a porta tenha a maçaneta à direita. Como que a gente faz isso? Aqui a gente tem uma porta que eu já deixei preparada pra isso, né? E eu quero fazer com que essa maçaneta fique para a direita e não para a esquerda. Como que a gente vai fazer isso aqui, né? A gente vai selecionar o objeto. Vou selecionar o comando Scale, pode clicar aqui ou S, é tudo a mesma coisa, né? E agora, é importante essa parte, tá? A gente vai pegar esse grip aqui do meio. Esse grip do meio. Se a gente pegar o do meio, a gente não vai alterar a proporção nem pra cima nem pra baixo. Então, evita de acontecer um erro, tá? E agora a gente vai movimentá-lo para o outro lado. Vou passar por aqui, vai ficar estreito, esquisito, tá vendo? Vou continuando, vou continuando, vou continuando, vou continuando. Na hora que a porta ficar com o mesmo tamanho, ela dá uma travada, ó. Observe que ela vai movimentando, ela dá um saltinho. Pá, saltou, tá vendo? Quando ela saltou, você clica. Ao clicar aqui, a gente fez a inversão da porta, tá vendo? Ela está espelhada no outro sentido. Quer dizer, a maçaneta que estava para a esquerda, agora está para a direita. Claro que é possível você espelhar também em outros sentidos, né? Por exemplo, se eu selecionar a porta aqui e selecionar o Comand Scale, eu posso pegar aqui um grip, por exemplo, esse aqui, ó. De baixo aqui e posso espelhar no outro sentido. A maçaneta vai ficar de cabeça para baixo, né? Claro que não precisaria de fazer isso, mas só para mostrar que é possível fazer também no outro sentido, né? Então aqui a gente tem a chave em cima e a maçaneta embaixo, que estaria naturalmente errado. Mas dá para mostrar para você que é possível também. Viu que bacana? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e espero vê-lo aí no próximo vídeo. Um grande abraço! E aí